Olá nação alviverde, hoje eu trago mais uma notícia de última hora do nosso verdão, e se você também é apaixonado pelo verdão, já se inscreva no canal que eu te mantenho atualizado. O Palmeiras ainda não se movimentou tanto no mercado da bola neste fim de ano. Na verdade, poucos clubes brasileiros conseguiram trazer grandes novidades durante a Copa do Mundo e a situação deve mudar até o começo da próxima temporada. Leila Pereira já deixou claro que o verdão segue atento a qualquer negócio, mas não iria fazer nenhum tipo de grande reformulação, tendo em vista que o elenco foi campeão brasileiro. A torcida palmeirense entende que faltam algumas peças com mais qualidade, ainda mais que o Alviverde jogará muitas competições em 2023 e precisa ter um grupo com mais opções para o técnico Abel Ferreira conseguir extrair o melhor de cada jogador. O treinador português tem carta branca da direção para pedir qualquer tipo de jogador que esteja dentro do orçamento financeiro. Nesta segunda-feira, às 5, o portal AllSport trouxe uma informação importante sobre quem deve ser o novo camisa 9 do Palmeiras em 2023. Existe uma movimentação nos bastidores para que Endrico use o número? O jovem goleador vai ganhar mais chances na próxima temporada e nitidamente o Palmeiras já começa a se planejar para ter um talento tão raro no elenco. Se tudo ocorrer como planejado, Merentiel será avisado para mudar de número? O número esteve com Miguel Merentiel neste ano, mas já há conversas de bastidores sobre repassar a camisa para o jogador formado na base do clube e até como jogada de marketing, disse um trecho da reportagem do UOL. Merentiel, inclusive, tem negociações para jogar no Cruzeiro. O clube mineiro quer contratá-lo por empréstimo e abriu conversas. Tudo depende da aprovação do Departamento de Futebol Palmeirense e, claro, da canetada da presidente Leila Pereira. Merentiel chegou recentemente ao clube, mas não conseguiu uma sequência com a camisa palestrina. Bom esse foi o vídeo de hoje, você está gostando da atuação do Merentiel no Verdão? Quero saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou! Tchau! 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 Tchau!